E viu dois barcos, olhando dali, viu dois barcos, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes no dia seguinte. Entrando em um dos barcos, olha que cara de pau, não conhecia ninguém. E os pescadores mesmo já tinham saído dos barcos e estavam lavando as redes. E esse cara de pau eterno, esse cara de pau divino, é o mesmo que não pediu licença a Paulo para pular de dois pés no peito dele. É esse que entra no barco, soberanamente, sem perguntar nada a ninguém. Quando Pedro, Tiago, João, Zé Bedeu olharam na direção dos barcos deles, dois barcos, num deles tinha um cara lá, em pé, um homem jovem, forte, de 30 anos, em pé, dentro do barco, sem ter feito nenhuma consulta prévia. Lá estavam eles e Jesus entrando num dos barcos deles, que era o de Pedro, escolheu logo o barco de Pedro, de Simão. Pediu-lhe, ele só pede agora, depois que já entrou, já está lá dentro, aí é que ele fala com o dono. Pediu-lhe, pediu-lhe o quê? Que o afastasse um pouco da praia. Dá para você afastar esse barco um pouco da praia para mim, por favor? Afastar o seu barco da praia para mim, por favor? Ai, meu Deus, que cara de pau deliciosa! Só cabe em Deus ou então no mal educado que você faria sair dali segurando pelo traseiro. Pedro, mas esse aqui não, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e Pedro sentiu que tinha não uma cara de pau, mas que havia ali uma cara divina, tomando essa providência de uma maneira soberana, livre. Pedro, você podia, por favor, afastar o seu barco para mim da praia? Só um pouquinho. E, assentando-se, assentando-se, transformou o barco do cara do nada num púlpito aquático, porque a multidão queria agarrá-lo. Aí ele entrou num barco para criar um distanciamento social necessário, para poder pregar em paz. depois, ele entra no barco de Pedro e aí, assentando-se, ensinava do barco, as multidões criou um afastamento, de modo que ninguém podia mais ficar agarrando-o, mas ele seria absolutamente ouvido. E, para ele, o que interessava não era ser agarrado. O que, para ele, interessava era ser ouvido. De modo que ele estava muito mais interessado numa mídia que o fizesse ser escutado do que na possibilidade de que a mídia fosse de uma presencialidade que impedisse a palavra de fluir, porque ele vinha sendo tão agarrado que ele já não conseguia mais pregar. Então, aqui ele decide. Eu priorizo a palavra. Eu não priorizo os toques e os agarros e as presencialidades palpáveis. Se, sem presencialidade, puderem me ouvir, é o que eu quero. Porque, com presencialidade tátil, onde eu não posso ser ouvido, eu não quero. Então, ele se afastou e dali ensinava as multidões de dentro do barco.